E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui desse jogo que tá saindo, tá? De saída da Game Pass Unsolved. Vamos ver como é que é. Baixei aqui rapidamente só pra gente fazer um teste, uma gameplay de início. Jogo que tem aí um giga só, né? É um jogo indie, não muito conhecido, mas que tá de saída da Game Pass. Assuma o papel do príncipe caído em Unsolved. Unsolved, acho que é assim mais ou menos a pronúncia. Um RPG de ação, 2D cheio de estilo e rápido. Lute em ambientes interativos e encontros cheios de adrenalina enquanto desvenda os mistérios por trás deste mundo repleto de mortos vivos. Vamos! Let's go, meu querido! Vamos que vamos aí pra mais uma gameplay no canal. Deixa eu baixar aqui. Tá, inglês, coreano, japonês, chinês, alemão e não tem português no Brasil. Muito bom, parabéns. Vibração? Cara, eu não costumo deixar vibração no controle. Primeiro aqui, sei lá, eu não curto, cara. Segundo que gasta mais a bateria. Deixa eu baixar um pouco esse som. Ah, esse aqui? O que é isso? Esse aqui é o som. Mano, eu vou deixar do jeito que tá. Tá, isso aqui é o som. Maravilha. 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 Comece. Aqui tem uns slots aqui de save. Maravilha. Nossos personagem. Dificuldade. Príncipe caído. Do reino caído. Normal. Oxi. Master Soul. Não, vamos deixar isso aqui, ó Normal, né? Confirma Let's go Jogo que foi lançado, galera Dia 17 de junho de 2001 Vai completar dois anos já Desde o seu lançamento Quem é você? Esse jogo tem pra PC também Ele tá com 80% de desconto Na Steam Atualmente aqui na data de lançamento Desse vídeo RPG eletrônico, cara Não é a minha praia, mas a gente precisa Criar conteúdo, né? Nossa Eu imaginava outro tipo de jogo Eu pensava Que era estilo um Strider, tá ligado? É sério que é assim, mano? O jogo Absorve Tá, melhorou aqui a saúde do bichinho Ataque Certo Pessoal que tá assistindo aí Por favor Não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo E o canal, beleza? É importantíssimo aí Pro canal Bloquear Por que você está fazendo isso Tanta dor É, negócio pra sugar O que é isso aqui, ó Dash Ah, tem um dash Ah, tem um dashzinho aqui Eita Dashzinho não Quase que foi todo o cenário Opa Caramba Caramba, já morreu? Parabéns Primeira morte Uma conquista Da primeira morte Que legal O jogo, tipo Simplesmente Chama de lixo Tá Você absorveu Especial Alma especial Cheque Pressionando Cara Quem me conhece Conhece meu canal Sabe que isso aqui Realmente não é minha praia Cara Não pega esses tipos de jogos Pra, tipo Jogar E zerar Tá ligado Que isso Ok Ok Tchau, tchau. Hummm Você pode usar a habilidade Ah, tá. Aqui tem as habilidades Não dá ainda pra gente Ah, a gente só tem 1191, né? Sem chance Eita Eita Tá Não Caramba, sem querer apertou o botão Boa Certo Cara, como é ruim jogar um jogo Que não tem tradução em português do Brasil, né, velho Até quando a gente sabe um pouquinho de inglês A gente tem uma noção básica de inglês Mesmo assim fica meio cansativo de jogar, né, cara? Porque você tem que parar de focar na gameplay Pra tentar, ou pelo menos, traduzir o máximo do texto, velho Tá, e aí? E aí? Qual que é o bizu aqui? Qual que é? E aí? Ahem. 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 Sorry, tá. Hmm. Ghost Orb System. Certo. O que é isso? O que é isso? Ah, sério isso, mano? Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de deixar aquele likezinho, beleza? É importante aí pro desempenho do canal e do vídeo. Ahem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ranking B. Terminamos aqui o ato 1. Ranking B. 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 Começa? O que é isso? É tipo de um treinamento? O que é isso? 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 Mãe dos mortos? O que é isso? 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 O que é isso?